Deputado Fábio, eu só gostaria, Presidente Fábio, eu só gostaria de... Eu não vou, eu não vou e a liderança do pessoal não vai se negar a conversar, dialogar com Vossa Excelência, mas a nossa decisão já está tomada. A gente vem já há muitas semanas dialogando nesse plenário e reivindicando algo que nós consideramos que é um direito regimental, que é a realização de reunião do Colégio de Líderes para definição da pauta. Vossa Excelência está assumindo a presidência hoje, é o presidente em exercício, e essa não é uma crítica individual e pessoal. A gente já vinha fazendo a crítica à forma de condução, onde você tem matérias sendo colocadas em votação no plenário, sem avaliação prévia ou discussão prévia do Colégio de Líderes. Por exemplo, nos itens que estão na pauta hoje, o item que trata o projeto da deputada Luziane, que trata a investigação de crimes pela Polícia Federal, crimes de misoginia, crimes de ódio pela rede, A nossa posição, inclusive, seria favorável ao mérito da matéria. Mas a gente toma aqui uma posição como bancada de obstrução em relação a todos os itens, em relação à sessão, primeiro, pelo desrespeito reiterado de não ser feita a realização de reunião do Colégio de Líderes, em segundo lugar, pelo cenário nacional, onde a gente tem na Comissão de Constituição e Justiça uma obstrução à realização da votação da PEC de eleições diretas, a não formação da Comissão de Impeachment de Michel Temer, e também para que a gente demonstre que o que o Senado fez hoje, de rejeitar em comissão a reforma trabalhista, tem que ser seguida pela Câmara dos Deputados, pois não vivemos um momento de... E aí encerro, presidente, dizendo que a bancada do pessoal já tem uma decisão adotada, que é de manutenção da obstrução, e a gente vai pedir verificação e itens se, por ventura, a urgência seja colocada em pauta.